Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer uma organização no meu guarda-roupa. Eu vou fazer uma limpa geral. Eu vou tirar tudo que tá velho, que eu uso, uso e não acabo jogando fora e meu guarda-roupa começa a ficar com muitas coisas. Eu vou deixar organizado, vou mostrar o antes e depois para vocês. Então, acompanhem e vêm comigo. Né, maquina? Então, pessoal, aqui tá outra parte do meu guarda-roupa. Tô vendo aqui que tem muita coisa que eu vou precisar melhorar, entendeu? Essa caixa aqui é umas blusinhas minhas, que eu fiz tipo uma gaveta, mas fica difícil pra mim. Ali também tem blusa, aquelas caixas. Aqui tem meus roupas de banho, praia. Aqui, ó, tem blusas nessa caixa, mas é uma coisa que não tem nada a ver. Aqui fica a outra parte do meu guarda-roupa. Aquelas caixas aqui são roupas de academia. Vou ter que tirar daqui. Aqui, aqui essas gavetas aqui, vão postar sapatos. É muito estranho ficar... Ó, aqui tem roupa de academia. Eu vou tentar organizar isso aqui. Tá muito complicado. Esse organizador aqui, olha como ele é vazio. Só com esse daqui dentro, com tanta coisa que a gente precisa guardar Ai, não utiliza as coisas aqui em minhas pulseiras. Aqui, algumas das bujaterias que eu mais uso, porque eu tenho um milhão de bujaterias no sótão guardada. Um milhão de bujaterias. Pra quem não sabe, a minha mãe, ela fazia bujaterias. Essas aqui, ó. Minha mãe que fazia isso aqui. E isso, ó. Isso aqui, minha mãe que faz. Essas bujaterias. Minha mãe que faz. Fazia, né? Porque agora não faz mais. É isso aqui. Minha mãe que fazia. Olha quanta coisa aqui, gente. Eu tenho muitas camisetas velhas. Que é roupa pra ficar em casa. Dificilmente eu fico em casa. Tô mais na rua trabalhando. Aqui são meus moletons. É tudo esportivo. Isso aqui, ó. Um monte de coisa pra levar. Caixa de toddy e minhas blusas de lã. Eu coloquei tudo aqui. Aqui tem meias. Tem minhas lingeries. Tem um monte de coisa. Eu preciso tirar isso aí e pôr em outro lugar. Aqui ficou meus cílios. Minha caixinha de cílios com a cola quando eu precisar. E aqui vocês viram que ficou organizado, né? Então, aqui eu menos mal. Bom, pessoal. É... Olha como tá aqui organizado nessa caixa. Eu dobrei elas assim, um rolinho. Mas ela fica muito dobrada assim. Sabe? Assim. Um lado. Isso não é legal. Eu tô fazendo uma outra forma. Que eu vou ensinar pra vocês. Como dobrar em rolinho. Vê, ó. Esse rolinho aqui sai. E a forma que eu faço, eu vou fazer e não sai. Ó. Tá tudo em rolinho aqui, ó. Uma por cima da outra. É muita blusa. Muitas blusinhas que eu tenho. Um rolinho. E é uma bagunça só. Em forma de rolinho, ó. Ela não bagunça. Tá vendo, ó? Fica muito mais fácil de você guardar as camisetas. Não bagunça. Fica só encaixar bem. Olha aqui, ó. Ó. E você vê as blusas pela estampa que você precisa. Olha essa aqui que bonitinha. Fica muito mais fácil tomar menos espaço. Aqui é uma regata. Ó. Muito bonito. Pessoal, aqui tá cheio. Essa gaveta aqui tá cheia de sapato. Então, eu vou tirar esses sapatos. E eu vou colocar minhas camisetas dobradas aqui na gaveta. Vou tirar da caixa. Vou ver se cabe tudo aqui nessa gaveta. Pessoal, aqui eu tenho mais uma blusas de lãs. Tem blusa de fio nessa caixa. E aqui mais blusas. A caixa estava ali tomando muito espaço. E eu vou, então, tirar ela e organizar. Porque está uma tremenda bagunça. Então, pessoal. Aqui ficou a primeira gaveta. Arrumada. Aqui, ó. É só puxar uma roupa, ó. Ela não bagunça, tá vendo? Você pode encaixar. E colocar aqui de volta. Como é o mal só que eu tô fazendo, hein? Essa forma de dobrar em rolinho. Tipo uma bolsinha. É muito fácil, ó. Isso aqui, ó. É blusa de lã. É outra gaveta. Roupas escuras de frio. Também foi dobrada em forma de bolsinho. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu dobrei. Então, tem muito espaço. Você pode tirar qualquer roupa aqui. Você não vai bagunçar. Quer ver? Eu vou puxar aqui. Puxar essa blusa aqui, ó. Tá vendo como fica, ó? Vai ficando espaço, ó. Não bagunça. Muito prático. Agora eu vou tirar da caixa. Essas minhas roupas de academia. Então, pessoal. Aqui, minhas roupas de academia. Eu fiz um montinho. A mesma coisa. Virei uma bolsinha. E cabe tudo aqui na gaveta. Joguei, ó. Eu joguei algumas coisas no chão. Aqui, ó. Tem muito sapato. Tirei do dentro do guarda-roupa. Eu comecei a dobrar meus moletons, meus casacos. Eu tô dobrando em forma de... É... De bolsinha. O que mais demora são esses negócios aqui. Porque é muito grosso. Se você dobra, toma muito espaço. Eu vou tentar fechar ele na forma de bolsinha. E se deixar pendurado, atrapalha. É muito complicado. Bom, pessoal. Aqui... Estão os meus casacos. Em forma de... De bolsinha. Eu dobrei dessa forma. Olha, precisava só de um... Um guarda-roupa. Pra guardar esses meus casacos. Mas... Vou ver o que eu faço com eles. Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou meus casacos. Eu acho que foi uma boa ideia. Então, aqui ficaram as minhas jaquetas. Jaquetas com capuz. Essas aqui são blusas compridas. Casacos compridos. Esses casacos. E aqui, embaixo... Os meus moletons. Esses são de capuz. Tem esses aqui sem capuz. Bom, aqui eu tenho minhas roupinhas. Tenho short. Tenho saias. Olha que saia. Também de saia é isso aqui. Fica pra cruzar na praia. Shorts. Então, eu vou organizar essa parte. Aqui, isso aqui é meus conjuntos de dormir. Shorts. Aqui, meus conjuntinhos de dormir. E aqui, é só camiseta. Olha quanta camiseta que eu tenho. Um absurdo isso. Dá pra doar essas camisetas. Eu não uso nenhuma. Nenhuma eu uso. Olha. Nessa caixinha, consegui organizar aqui minhas roupas de dormir. Camisolas, shortinhos. E aqui, minhas roupas de praia. Vestidinho, short, sainha. E aqui ficou meu pijama e minhas camisolas longas. Aqui, meu guarda-roupa, meus cintos. E uma mala aqui cheia de bolsa. Olha quanta bolsa. E às vezes eu vou procurar uma bolsa, eu não sei onde que tá. Isso aqui tem que estar à vista, né? Pra gente usar. Olha. Porque guardado aqui, ninguém usa. Eu joguei muitos cintos fora, porque não tem condições. Cinto que já tava com o elástico ruim, cinto tava descascando. Então, fiz uma limpa. Então, vou mostrar pra vocês como eu organizei agora. Então, aqui, está os meus cintos organizados nessa cestinha. Aqueles eu joguei fora, não quero mais. Então, fiquei só com o que eu acho aqui. Eu tenho um preto, um bege, um marrom. Um azulzinho assim, diferente, um branquinho. Então, só o que eu vou precisar mesmo. Ainda um pouco cansada. Consegui organizar aqui um pouco o guarda-roupa. E... Eu estou desfazendo de coisas velhas. Algumas roupas que eu usava pra ficar em casa, eu vou doar pra alguém. Eu vou começar a usar umas roupas novas que eu tenho pra ficar em casa, no dia a dia, pra ir pra ir trabalhar. Então, deixei tudo separadinho. Joguei fora bolsa, cintos velhos, que fica guardado, só encher do espaço. Então, deu uma organizada assim no guarda-roupa, mas eu tenho meus sapatos pra saber onde eu vou pôr. Tenho minhas balas, que eu tenho que saber onde eu vou pôr. E... E outros acessórios, que no meu guarda-roupa não dá. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que ficou. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu guarda-roupa. Ainda vou tirar aquilo lá, que é uma impressora. Eu vou levar lá no sótão, lá em cima. Então, aqui, ó, ficou meus acolchoados, secador, chapinha, babylissi tá ali no canto. Aqui ficou minhas blusinhas curtas de frio. Aqui está meus acessórios, cinto, bolsas. Ali atrás tem mais algumas bolsas, duas bolsas. Aqui tá o meu cobertorzinho. Aqui é minhas blusinhas que eu saio pra trabalhar, que fica mais fácil pra mim buscar, pra me dirigir. Aqui tem minhas blusinhas pra mim sair no meu dia-a-dia. Aqui são blusas curtas. Aqui são mais blusinhas curtas também, pro meu dia-a-dia. É tudo de calor, essas blusinhas. Nessa parte aqui, tá os meus acolchoados, lingeries. Aqui tem minhas roupinhas, shortings, babydolls pra dormir. Saias, shorts, vestidinhos pra praia, isso daí. Aqui, a minha maquiagem. Aqui eu tenho camisetas pra fazer caminhada, passear. Tem camiseta pra todo tipo de gosto aqui, ó. Tem até pra alguém, se alguém chegar aqui e não tem camiseta, ou uma mulher tem camiseta sobrando. Aqui são mais roupas pra mim trabalhar, no meu dia-a-dia. Essas roupas aqui, elas estavam guardadas, então eu tô colocando ela pro trabalho. Porque eu sempre fico trabalhando com as mesmas roupas. Aqui tem alguns bonés. Aqui estão as minhas calças jeans. E minhas calças que eu saio de legs para o trabalho. Ali, aqui estão as minhas bijuterias. Tem muitas bijuterias aqui. Nessa parte aqui, ali atrás, estão meus casacos compridos de frio. E aqui minhas blusinhas de lãs. Cacharel. Algumas camisas que eu tenho aqui pra... Pra sair, pra algum evento. Aqui eu já deixei minhas calças já junto com as blusinhas. Cada blusinha associada. Essa tem as suas calças. Eu já montei o conjuntinho. Assim, é só pegar isso aí. Aqui tem os meus moletons. Esses aqui são os moletons de capuz. E aqui tem a minha blusa de lã também. Aqui são todas as blusinhas de frio. Pra colocar por baixo de alguma outra blusa. Ou usar mesmo. Aqui são minhas roupas de academias. E as minhas calças. E meus tops. E aqui embaixo eu tenho meus pijamas. E ali meus caixicóis. Então, essa foi a minha organização que eu fiz. Eu acho que ficou muito melhor do que estava antes. Aqui, ó. É meus sapatos que eu tenho que decidir pra onde que eles vão. Mas eu acho que está perfeito. Então, pessoal. Eu vou passar algumas dicas pra vocês. Eu estou aqui super cansada. Então, a primeira dica é. Desapega de roupas. Essas roupas que você tem velhas. Que você usa em casa. Doa pra alguém. Ou tem uma roupa que não cabe mais em você. Entendeu? Você pode doar pra alguém que precisa. É o que eu estou fazendo com as minhas roupas. Segundo. Você pode pegar. Comprar uma caixa organizadora. E colocar no teu guarda-roupa. Esses que tem esses espaços grandes. Assim, essas divisórias. Então, você aproveita muito bem. Esse... Essa organizadora. Você pode colocar o que você quiser. Biquíni, lingerie. Baby doll. Maquiagem. E outras coisas que você quiser colocar. Fica muito mais fácil. Terceira dica. É. Dobre suas roupas em forma de bolsinha. Você vai ver que... Você vai ocupar muito. Vai aproveitar todo o espaço que você tem na gaveta. Que nem eu tinha roupas em duas gavetas. Só as duas. Uma só já serviu. Fazendo dessa forma. E serve mesmo para os meus casacos. Eu dobrei tudo assim. E... Ficou perfeito. Tá? Então... Essas ficam... As minhas dicas de hoje. Pra manter o seu guarda-roupa organizado. Perfect. 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 Mirela. Vamos lá.